A resistência leonina durou 19 minutos. Canto para o Benfica, Martineto a bater e João Tomé nas alturas a fazer o primeiro da partida. Não vale a pena espreitar a repetição e a qualidade do cabeceamento de João Tomé. Pouco depois, Afonso Soares ganhou esta bola no meio-campo, isolou Bruno Santos, mas valeu a atenção do guarda-redes do Sporting, Martim Duarte, aquilo que pertenceu ao Benfica a evitar o pior para a baliza dos Leões. Pauleta foi um espectador atento do derby e viu no início da segunda parte o empate sair dos pés de André Gonçalves. Muito mérito para o camisola 7 do Sporting no pontapé a deixar tudo em aberto, mas com o empate a ser favorável ao Benfica. Benfica que pouco depois esteve perto do segundo, mas Bruno Santos falhou o duelo com Martim Duarte. Logo a seguir, nova oportunidade. A equipa de Luís Nascimento ganhou mais uma bola no meio-campo e o recém-entrado David Quendas esteve a centímetros do segundo. Pouco depois, o caso do jogo. Fica a ideia que não havia canto. De protestos do Benfica, certo é que Joel Sanfernandes bateu e apareceu o segundo golo do Sporting. Direno Almeida quase em cima da linha a fazer o 2-1. O Benfica sentiu e de que maneira o golo, a desconcentração encarnada ficou espelhada neste lance. Aproveitaram os Leões para marcarem rapidamente a falta e construírem a jogada do terceiro golo. A assinatura é de Lucas Dias. 3-1 o resultado final. Com este triunfo, o Sporting sagrou-se campeão nacional de iniciados.